E aí pessoal, estamos aqui para esse que vai ser um episódio marcante aqui, porque é o último episódio da nossa primeira temporada aqui da série. Não fiquem preocupados, a ideia é começar muito em breve a nossa segunda temporada. Mas era só para a gente fazer uma distinção entre, digamos, o início até 1800 e a nossa segunda vai dos 1800 até algum lugar. Deixem aqui nos comentários onde vocês acham que deve terminar a nossa próxima temporada, nos 2000 ou nos 200 talvez. Até para a gente ir tirando conclusões sobre cada faixa de rating, porque realmente é muito diferente. O tipo de jogo que a gente presenciou aqui, digamos, em jogadores de 1400 é muito diferente daqueles de 1800 e assim por diante. Então dá para a gente fazer uma diferenciação um pouco mais clara, se a gente for separando os episódios dessa maneira. Pelo menos foi isso que eu tinha pensado. Bom, então vamos para esse nosso último episódio da primeira temporada, que vai até os 1800. Meu Deus, que introdução mais arrogante. Acabei de perceber porque eu estou partindo do princípio que eu vou ganhar. Eu posso perder e aí esse não seria o último episódio. Tudo bem. Talvez eu... Não, eu estou pensando se eu começo de novo ou não. Vamos dessa maneira meio esquisita mesmo. Vou clicar aqui no desafio. E vamos esperar para aparecer o nosso adversário, que se chama Miro. Ele jogou E4. Eu estou pensando em jogar Siciliana, mas eu joguei muitas Sicilianas ao longo dessa nossa primeira temporada. Eu vou jogar, nesse nosso último episódio, a defesa... Brincadeira. Jamais jogaria Pirc. Ele abortou. Vocês percebem? Eu pensei em jogar Pirc e o meu adversário abortou. Isso foi um sinal. Isso foi um sinal. Desculpa. Aos deuses do xadrez. Era uma brincadeira, mas eu entendi o recado. Não vamos brincar. Isso é o que eu quero fazer. Está vendo? Quando eu jogo C5, a partida simplesmente continua. Era esse o problema. Foi quase, hein? Quase que eu tive 12 anos de azar ali. É... Será que no último episódio, finalmente, a gente vai ter a oportunidade de jogar Siciliana aberta, gente? Ah, não acredito. Eu estou... Faz 50 episódios tentando jogar uma partida da Siciliana aberta. E finalmente deu certo. Sério. Todo mundo jogou bispo C4 até agora, né? E foi a primeira vez mesmo onde esse lance, que é o lance principal, apareceu. E vamos ver se a gente vai conseguir jogar a Nygraf. Boa. A minha defesa perdileta. Essa tem sido, com certeza, a Siciliana que eu mais joguei nos últimos anos. Vamos ver qual das muitas variantes ele vai escolher. Ele escolheu a variante do bispo C4, que também é conhecida como variante do bispo C4. Estou brincando. Na verdade, ela é conhecida como variante sozinha, se eu não me engano. O Fischer gostava muito de jogar bispo C4, mas hoje em dia, esse lance está um pouco fora de moda. Porque o branco, pelo menos em níveis mais altos, ele começou a encontrar dificuldade aqui nas linhas principais. O preto teve algumas vitórias importantes, e o branco meio que chegou na estaca zero aqui em algumas linhas mais críticas. Mas vira e mexe esse lance ainda jogado. Especificamente, o lance bispo C3 me deixou um pouco pensativo. Porque o Kramnik recentemente jogou esse lance bispo C3 com a ideia de dame 2 e depois rocão. Será que é isso que meu adversário tem em mente? Porque essa é uma variante super... Deixa eu silenciar aqui. Essa é uma variante super moderna. Vamos atacar o bispo primeiro. E depois de bispo B3, a gente vai jogar bispo E7. E aí vamos ver se ele vai para essa linha aqui mais aguda. É, mas aí se é para você voltar para D3... É... É, aí... Aí você está realmente cedendo a iniciativa aqui para o seu adversário. Porque o bispo está muito mais passivo aqui em D3 do que ele está aqui nessa diagonal. Ameaçando temas aqui em E6. Então essa já é uma, digamos, uma pequena conquista para a minha posição. Conseguir fazer o meu adversário recuar com o bispo dele dessa forma. E eu acho que eu vou seguir com o bispo B7 agora. Quando o bispo está nessa diagonal, você precisa tomar cuidado para jogar bispo B7. Porque vamos supor que ele estivesse voltado para cá. Se você joga bispo B7 ali, você tem que ficar de olho em bispo por E6 às vezes. Já nessa diagonal aqui, não tem mais bispo por E6. Então eu posso desenvolver tranquilamente. E esse é um lance que me dá um novo tempo. Agora eu consigo tirar o meu cavalo para D7. E a minha posição é perfeita aqui. Todas as peças estão onde eu gostaria que tivesse. O bispo agora vai para E7 e eu vou rocar. E as peças do meu adversário, percebam que elas não estão contribuindo para... Contribuindo para... Atacar no flanco de rei mais. Coisa que geralmente o bispo aqui em C4 faz. Porque às vezes o bispo está em C4, o branco joga F4, F5. Agora com ele aqui em D3, não está claro o que ele está tentando fazer mais. Se bem que B4 indica que talvez ele está tentando jogar A4. Com a ideia de que... Porque claro, se ele jogasse A4 no lance atrás, eu jogaria B4 e ele só perdeu o tempo dele. Porque eu ainda estou ganhando um tempo em cima do cavalo. Então B4, ele quer jogar A4 sem levar B4. Eu posso jogar todo IC8 para desincentivar ele a jogar o A4. Mas vocês sabem que quando o seu adversário está planejando fazer uma coisa ruim, você faz bem em incentivar ele a seguir adiante. Eu não gostaria de impedir ele de jogar A4. Porque A4 vai... A4 vai deixar esse peão de B4 solto aqui e eu acho que eu consigo explorar com D5. Então vamos ver. Vamos só desenvolver. Para ver se ele se anima em jogar esse A4. Porque aí eu jogo D5 e ataco aqui. E ele não jogou A4. É uma pena. Nesse caso eu vou jogar torceu. Ganhando um tempinho em cima do cavalo. E se ele defender o cavalo, a gente ataca mais uma vez com Dama C7. Eu quero fazer uma das peças dele recuarem. Ou o Bispo D2, que trairia o Bispo em uma casa mais passiva. Ou algum dos cavalos voltar para E2, que também piora a posição do cavalo. Porque todo lance que volta a uma peça, você está tornando ela mais ineficiente. Assim, em princípio. E esse lance, inclusive, deixou o P1 de E4 solto. E eu vou capturar. Geralmente a gente deve tomar cuidado antes de sair capturando piões. Antes de completar o desenvolvimento. Mas nesse caso específico, as peças dele estão tão passivamente colocadas. Que eu posso tomar o pião sem precisar temer muita coisa. Porque não tem como você ser atacado se as peças do seu adversário estão tão passivamente colocadas. Se o Bispo estivesse em B3, eu estaria tomando mais cuidado. Imagina que o Bispo está aqui, por exemplo, em B3. Agora eu estaria calculando o Bispo por E6 e todo tipo de coisa assim. Mas com ele em D3 fica mais difícil. Acho que aqui ele tem um pião a menos sem muita compensação. O meu adversário fez um lance aqui não muito sutil. Porque ameaçou o cavalo por E6, ganhando a minha dama. Mas é um lance interessante. Porque não é tão fácil de proteger o pião de E6. Eu poderia jogar o cavalo de F8. Mas a gente está... Vários episódios eu já conversei com vocês sobre isso. Cuidado com lances que voltam a peça desse jeito. Porque de um lado você está protegendo o pião. Por outro você está estragando toda a sua coordenação. E ainda atrasando o seu desenvolvimento. Então o cavalo F8 é um lance que assim... Eu não estou planejando fazer. A não ser casos de grande necessidade. Será que esse é o caso? Não, né? Eu acho que eu posso até rocar. Pensando bem. Por que cavalo por E6? Imagina que eu roco. Cavalo por E6, F6, cavalo por E6. Eu tenho dama e 8 ainda. E aí cavalo por F8, bispo por F8. Eu tenho duas peças por uma. Que é uma pequena vantagem posicional para mim. A questão é se eu quero trocar essa posição aqui por essa outra. Talvez eu estou complicando a minha vida à toa. Vamos fazer um lance mais simples. Vamos só criar a casa de D7 aqui para a dama. Porque se ele sacrificar aqui duas vezes. Eu jogo o dama D7. Cavalo por G7, rei F7. E num primeiro momento pode até parecer que o meu rei está um pouco vulnerável. Mas ele não tem peça suficiente para pressionar o meu rei aqui no centro. E de novo a gente acaba voltando para aquele problema, né? Desse lance aqui que ele fez. Outra vez o bispo aqui em B3 estaria me causando problemas bem mais severos. Essa peça está muito mal posicionada aqui. É, pessoal. A gente tem um pião limpo a mais. E cavalo H3 é realmente aquele lance assim que a gente... Que a gente faz, mas faz chorando, sabe? Porque agora a peça precisou voltar para uma casa inadmissível. Ele tem um pião a menos ainda. Então, o meu adversário deve estar olhando para essa posição aqui com uma sensação nostálgica a respeito do passado. A posição já foi bem melhor do que agora para ele. A única dificuldade aqui é escolher o que jogar de peretas, porque todos os lances são bons. Eu posso rocar? Eu posso jogar cavalo C3? Eu posso fazer muita coisa? E isso geralmente é sinal que a posição está muito boa. Porque em uma posição normal, geralmente você não pode fazer qualquer coisa assim. Você tem que escolher entre dois ou três lances, né? Às vezes um lance só. Agora, quando você pode jogar qualquer lance que você gosta, é porque a posição realmente está muito boa. Eu vou colocar. Esse parece ser o jeito mais normal de continuar com a partida. É, o meu adversário agora vai ter que escolher algum lance aqui. Eu realmente não... Bom, a estratégia aqui agora do lado dele deve ser mais a de tentar dizer assim, bom, tudo bem, a minha situação é horrível. Eu vou tentar me segurar aqui, prolongar a partida e ver se o meu adversário não comete erros com o passar do tempo. F3 está ok, ele está expulsando o meu cavalo. Agora ele joga a dama D2 e aguarda. Acho que essa é a postura correta. Você não deve tentar, por exemplo, começar a agredir o seu oponente aqui numa situação dessa, né? Porque você não tem peça para isso. Agora, se você esperar com calma e aos pouquinhos procurando as suas chances, pode ser que você sobreviva. Então, é isso que ele deveria tentar fazer aqui. Da minha parte, eu vou tentar não perder a paciência, né? E fazer alguma loucura qualquer. Por exemplo, uma loucura qualquer seria eu atacar o cavalo dele agora. Deixando ele colocar o cavalo dele aqui em F5. Que aí já começaria a tirar todo tipo de contra-jogo. Então, vamos jogar torre 8, mais calma. Depois eu vou puxar o meu bispo para F8 e vamos jogar xadrez simples. Dama G3, pode ser. Talvez a ideia dele é jogar cavalo G5 e depois cavalo para o G6. Vamos antecipar essa ameaça e voltar o bispo para cá. Consolidando aqui o peão. Defendendo aqui em G7, defendendo tudo. De novo, a ideia é jogar de maneira bem paciente aqui. E aos pouquinhos tentar explorar o meu peão a mais. Isso me lembra uma história. Ele acabou de fazer um lance que eu acho que não ameaçou alguma coisa específica. Ele está tentando me provocar a jogar H6. Então, vamos esperar um pouco para jogar. Isso me lembra um pouco uma história de quando o Botivinic viu o Capablanca jogando um torneio. Se eu não me engano, foi em 36. Eles estavam jogando o mesmo torneio. E o Botivinic estava observando o Capablanca tentando converter um peão a mais. O Capablanca tinha um peão a mais no flanco de Dama. Essa é uma partida muito famosa. E o Capablanca, em nenhum momento daquele final, avançou o peão a mais que ele tinha. Ele acabou ganhando, ele capturou um segundo peão e ganhou a partida depois. E aí, no fim dessa partida, meu adversário ganhou o seu mate, vou defender. No fim dessa partida, ele perguntou para o Capablanca. Por que ele nunca tinha avançado o peão a mais que ele tinha? E aí, a resposta do Capablanca foi uma coisa do tipo... Menino, calma. Você não precisa sair avançando as suas coisas assim. Você pode ganhar com calma. É mais fácil você tentar, às vezes, capturar um segundo peão. Porque é muito mais fácil você ganhar uma partida com dois a mais do que com um. Então, ao invés do Capablanca se concentrar em avançar o peão a mais que ele tinha, ele tentou capturar um segundo. E aí, foi muito mais fácil de ganhar. Então, o Botivinique tirou daquela conclusão uma lição muito importante, que era a de que você não tem que se apressar quando você está numa situação tão vantajosa. Você pode ir com mais calma. E naquele caso, inclusive, o Capablanca nem avançou o peão a mais dele. Eu acho até que eu cheguei a analisar essa partida aqui pelo canal. Essa é do Capablanca. E ela definitivamente está ali também, inserida dentro das aulas do curso. Mas eu sempre lembro dessa história e dessa partida. Quando eu estou numa situação assim, que eu tenho um peão a mais, o meu adversário não tem nada. Eu vejo muita gente preocupada em fazer alguma coisa logo, mas você não precisa. Aqui, por exemplo, ao invés de ter um peão a mais, eu agora tenho uma peça a mais. Isso é muito melhor. Porque eu capturo aqui. Se bem que ele vai jogar bispo pura, ele está ameaçando umas coisas aqui em volta. Será que a gente quer passar por esse estresse? É, uma peça é uma peça. Como diz o ditado. Na verdade, não tem nenhum ditado que diz isso. Mas é uma peça. Ele não está ameaçando nada específico ainda. Então, eu acho que eu posso jogar dessa maneira. Na verdade, ele está ameaçando o bispo H7 check. Que seria perpétuo. Porque o rei sai. O bispo volta com check. Rei volta. Perpétuo aqui em H7. Então, vamos defender. Depois, bispo G7. E a gente tem um cavalo inteiro a mais. Então, como diria o cavalo branco, é mais fácil ganhar com um cavalo a mais do que com um pio a mais. Acho difícil que ele diga uma coisa dessa. Mas é uma adaptação aí. Da frase dele. Ok. Bispo P4, menos o bispo por D5. E aí, se eu capturar, está caindo meu cavalo. Então, vamos defender o cavalo. Porque agora, quando ele tomar, eu tomo de bispo. E está tudo protegido aqui embaixo. Se ele não fizer absolutamente nada agora, eu jogo D1 a B6. E aí, eu descravei as minhas peças. E ele pode basicamente abandonar. Porque a única coisa que ele tinha era a cravada. Para ser sincero, ele não tem como explorar a cravada aqui. Então, a situação dele já é desesperada. Acho que isso vai acabar concluindo a nossa primeira temporada. Que foi muito legal até agora. Vocês sabem que quando eu comecei a fazer os vídeos aqui dessa série do speedrun, eu não sabia quanto tempo ela ia durar. Mas já ali no segundo, terceiro episódio, eu percebi que seria longa. Porque eu estava achando muito legal de fazer. E eu também sinto que uma parte de vocês gosta dos vídeos. Talvez a minoria, porque pensando bem, a maioria das pessoas não comentam nos vídeos. Então, talvez a gente tenha uma minoria aí que está odiando todos os vídeos da série. Mas entre as pessoas que comentam, pelo menos. Entre as pessoas que comentam, tem uma aceitação legal. Ou será que vocês estão mentindo para mim? Muitas dúvidas nesse último episódio. Estou ficando bastante confuso. Mas uma coisa a gente não pode duvidar. Que é o fato de que depois de dar uma B6, a gente está completamente ganho. Porque a gente tem uma peça a mais. E eu me arriscaria a dizer que essa nem é a coisa mais boa aqui da minha posição. Ou seja, essa nem é a melhor coisa que está acontecendo conosco. Porque a posição em si, ela é muito boa. Vamos capturar aqui. Depois de F por E4, a gente toma o cavalo. E está caindo absolutamente tudo que ele tem. Eu aceitaria jogar essa posição aqui o resto da minha vida. Todos os dias. De segunda a domingo. Em qualquer torneio. Em qualquer circunstância. É agora dono por D4? É pessoal, eu não vou aqui tentar disfarçar com vocês. Não tem muito que o meu adversário possa fazer. O meu adversário jogou de maneira engenhosa aqui. Essa posição onde ele estava com material a menos. Porque ele criou algumas ameaças. Mas eu ainda acho que a melhor forma que ele tinha de conduzir ali. Era realmente tentando, sabe, se aguentar. Ele tentou começar um ataque aqui. Partindo de uma posição ruim. E aí não costuma dar certo. Então percebam que assim. A gente tinha um pião a mais. Só que agora a coisa é muito mais grave. Era melhor que ele tivesse tentado só manter o pião a menos. E tentado esperar para ver se eu não devolvi o pião. Ou se eu me apressava em algum momento. Mas esse desespero dele em tentar sair dos problemas imediatamente. Acabou causando problemas mais graves. E aí acabou dificultando ele de salvar a partida. Mas com isso a gente passou então dos 1800. Encerrando a nossa primeira temporada. Vamos ver. A ideia é voltar rapidamente aqui com a segunda temporada. Dessa vez vai vir com um novo nome. Provavelmente. Mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. O que vocês acharam desses primeiros 50 e alguma coisa vídeos. Também nós tivemos algumas sugestões de nome. Ainda é hora de vocês deixarem alguma sugestão de um nome legal. Porque senão provavelmente vai ser speedrun parte 2. Que aí vai ficar ainda pior do que só speedrun. Isso seria uma pena. E também o que vocês acharam dessa partida aqui. Eu achei que tiveram alguns momentos legais. Ainda que de novo. O meu adversário poderia ter tentado se defender de maneira mais teimosa. Depois que ele perdeu o pião dele. Mas é natural. Uma vez que a gente está em uma situação difícil. A gente tem que tomar decisões difíceis. E aí cada um acaba escolhendo fazer uma coisa diferente. Ele optou por tentar conseguir algum contra-jogo aqui. Mas acabou não funcionando tão bem. Acho que nesse caso pelo menos era melhor ter tentado se defender ali de maneira mais passiva. E paciente. Para ver se eu cometi algum erro. Mas acho que por enquanto é isso pessoal. Obrigado por tudo até agora. E vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.